A cirurgia laparoscópica ou videolaparoscópica, a cirurgia dita laparoscópica ou minimamente invasiva é a técnica que utiliza uma ou mais pequenas incisões feitas na pele e através dessas pequenas incisões as pinças cirúrgicas e uma câmera são introduzidas. Em seguida é insuflado um gás, que é o dióxido de carbono para criar um espaço de trabalho, que é um espaço que virtualmente não existe, mas ele é criado com esse gás e as principais vantagens dessa abordagem laparoscópica são a redução da dor, menores incisões o encurtamento do tempo de recuperação após a cirurgia em comparação com as técnicas tradicionais com incisões abertas Outras vantagens potenciais dessa cirurgia laparoscópica incluem uma ampla visualização dos órgãos internos o que também favorece uma maior precisão durante o procedimento A cirurgia laparoscópica tem sido utilizada como padrão de cuidados em vários campos da cirurgia como cirurgia de vesícula biliar, remoção de rim, por exemplo e quando realizada por um cirurgião treinado, ela é tão segura quanto a cirurgia aberta Música Música Música